Queridos amigos e irmãos, continuando a leitura e a reflexão da exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, nós encontramos umas passagens fortes onde o Papa Francisco diz não ao mundanismo espiritual. E ele explica que o mundanismo espiritual que se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à Igreja é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. É aquilo que o Senhor censurava aos fariseus. Como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? Esta é uma maneira subtil de procurar os próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. E reveste-se de muitas formas, de acordo com o tipo de pessoas e situações em que penetra. Por cultivar o cuidado da aparência, nem sempre suscita pecados de domínio público, pelo que externamente tudo parece correto. Mas, se invadisse a Igreja, seria infinitamente mais desastroso do que qualquer outro mundanismo meramente moral. Este mundanismo, diz o Papa, pode alimentar-se, sobretudo, de duas maneiras profundamente relacionadas. Uma delas é o fascínio de uma fé fechada, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. Mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. A outra maneira é confiar só nas suas próprias forças e sentir-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico próprio do passado. É uma suposta segurança doutrinal ou disciplinar que dá lugar a um elitismo narcisista e autoritário, onde, em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais e, em vez de facilitar o acesso à graça, consomem-se as energias a controlar. Em ambos os casos, nem Jesus Cristo, nem os outros interessam verdadeiramente. Destas formas desvirtuadas de cristianismo, é muito difícil que possa brotar um autêntico dinamismo evangelizador. Este obscuro mundanismo manifesta-se em muitas atitudes, aparentemente opostas, mas com a mesma pretensão de dominar o espaço da igreja. Em alguns, há um cuidado exibicionistas da liturgia, da doutrina ou do prestígio da igreja, mas não se preocupam que o evangelho adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da história. Assim, a vida da igreja transforma-se numa peça de museu ou numa possessão de poucos. Noutros, diz o Papa, o próprio mundanismo espiritual esconde-se por detrás do fascínio do poder, mostrar conquistas sociais e políticas, ou numa vanglória ligada à gestão de assuntos práticos, ou numa atração pelas dinâmicas de autoestima e de realização autorreferencial. Também se pode traduzir em várias formas de se apresentar a si mesmo, envolvido numa densa vida social cheia de viagens, reuniões, jantares e recepções. Ou então, desdobra-se num funcionalismo empresarial carregado de estatísticas, planificações e avaliações, onde o principal beneficiário não é o povo de Deus, mas a igreja como organização. Em qualquer um dos casos, não traz o selo de Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado. Encerra-se em grupos de elite, não sai realmente à procura dos que andam perdidos, nem das imensas multidões sedentas de Cristo. Já não há ardor evangélico, mas um gozo espúrio de uma autocomplacência egocêntrica. Neste contexto, alimenta-se a vanglória de quantos se contentam com ter algum poder e preferem ser generais de exércitos derrotados, antes que simples soldados de um batalhão que continua a lutar. Quantas vezes sonhamos planos apostólicos expansionistas, meticulosos e bem traçados, típicos de generais derrotados. Assim, negamos a nossa história de igreja, que é gloriosa por ser história de sacrifícios, de esperança, de luta diária, de vida gasta no serviço, de constância no trabalho fadigoso, porque todo o trabalho é suor do nosso rosto. Em vez disso, entretemo-nos vaidosos a falar sobre o que se deveria fazer como mestres espirituais e peritos de pastoral que dão instruções ficando de fora. Cultivamos a nossa imaginação sem limites e perdemos o contato com a dolorosa realidade do povo fiel. Quem caiu neste mundanismo, olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz resaltar constantemente os eros alheios e vive obcecado pela aparência. Circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte fechado da sua imanência e dos seus interesses. E, consequentemente, não aprende com os seus pecados, nem está verdadeiramente aberto ao perdão. É, diz o Papa, uma tremenda corrupção com aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo a igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres. Deus nos livre de uma igreja mundana, sob vestes espirituais ou pastorais. Este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. E, mais ainda, o Papa diz, não há guerra entre nós. Dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras no bairro, no local de trabalho, quantas guerras por invejas e ciúmes, mesmo entre cristãos. O mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com os outros cristãos que se interpõem na sua busca pelo poder, prestígio, prazer ou segurança econômica. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja por alimentar um espírito de contenda. Mais do que pertencer à igreja inteira, com a sua rica diversidade, pertencem a este ou aquele grupo que se sente diferente ou especial. O mundo está dilacerado pelas guerras e a violência, oferido por um generalizado individualismo que divide os seres humanos e põe-nos uns contra os outros, visando o próprio bem-estar. Em vários países, ressurgem conflitos antigos e divisões que se pensavam em partes superadas. Aos cristãos de todas as comunidades do mundo, o Papa pede, de modo especial, um testemunho de comunhão fraterna que se torne fascinante e resplandecente. Que todos possam admirar como nós nos preocupamos uns pelos outros, como mutuamente nos encorajamos e nos animamos. Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amartes uns aos outros. Foi o que Jesus, com uma intensa oração, pediu ao Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. Por isso, vamos ter cuidado com a tentação da inveja. estamos no mesmo barco, vamos para o mesmo porto, peçamos a graça de nos alegrarmos com os frutos alheios que são de todos. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.